Eu amo esse gadget aqui, eu amo, 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 Stream Deck, ele é fantástico, custa 150 dólares, ele nada mais é que botões de atalho, são pequenos botões LCD que tem no dispositivo e com o aplicativo do computador você consegue mudar as logos e os desenhos de cada botão e colocar links por trás de cada botão, ou seja, eu tenho 15 botões aqui e aí eu posso colocar cada botãozinho desse, um atalho para o meu computador ou para a internet. Botão 1, entrar no meu site, botão 2, google.com, botão 3, americanas.com, botão 4, abrir áudio ou abrir vídeo no meu computador, botão 5, começar uma live agora. Você vai colocando um monte de atalho aqui e deixa na sua bancada, deixa na sua mesa, ligado no USB no computador, não precisa ligar na energia, só na energia do USB do computador. E aí basta você clicar que ele abre a janela do seu navegador Google Chrome ou de qual você preferir. Ele é muito bacana porque pelo monitorzinho de LCD eu consigo mudar o que está escrito aqui. Eu escrevo uma palavra, uma frase e coloco a logo que eu quiser em cada botão. Antigamente você tinha que colocar papel dentro do botão e tem produto na Amazon vendendo que você coloca papel. Esse aqui você coloca o LCD, funciona muito bem. Aqui atrás dele tem um suportezinho que você pode escolher deixar ele mais deitado, mais em pé. Ele tem fio ainda, infelizmente. E aqui ele é muito bem feito, material de boa qualidade, boa textura também. Muito simples de mexer, você instala um software no seu computador e vai colocando atalho por atalho em cada botão. Eu adorei. E olha, para você que dá palestra, dá aula, eu adorei. Stream Deck, 150 dólares, uma fantástica peça de hardware que não pode faltar para você colocar junto do seu computador. É claro que você poderia fazer esses atalhos dentro do seu computador, dentro do seu Windows ou do seu Mac. Mas eu prefiro, acho muito mais bacana ter isso aqui. Para mim, tem um caso à parte porque eu dou palestra, dou aula. Então, eu não quero ficar pegando laptop toda hora para entrar nos sites e tal. Eu prefiro apertar o botão e entrar direto no site. Eu adoro, para você que é gamer, começar uma live stream instantânea apertando o botão, é ótimo. Colocar vários atalhos aí. Vale a pena, viu? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agora, olha, não esquece de se inscrever aqui no canal, clica no sininho, e clica no curtir, que aí os vídeos vão ficando relevantes para você, vão aparecendo mais e você vai conhecendo ferramentas e tecnologias na frente dos outros. Você vai descobrir coisas que os outros não sabem e vai te colocar em vantagem na sua vida pessoal e na sua vida profissional também. Então, se inscreve agora, clica no sininho e clique em curtir o vídeo. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui que vai ser um prazer inenarrável responder seus comentários todos. Tchau!